É um módulo que vamos trabalhar a consciência do movimento. A eficiência de um golpe depende da trajetória e do movimento correto. São detalhes fundamentais como o cotovelo, a direção do cotovelo, por exemplo, na hora do Guedambarai. Como que o cotovelo levanta para fazer a defesa de Oda, de Oque, enfim. Nós vamos dar detalhamentos que são fundamentais, detalhes às vezes até sutis. Então vamos começar com o Shokuzuki, que é o soco. Vamos lá então. Mão esquerda. Vamos fazer de modo bem lento. Então seria, itch, não giro o punho ainda. O cotovelo raspando o lado do tronco. Agora, devagar, continua a trajetória e os punhos vão virar junto. Tanto o punho que desfere o soco, como o punho que faz o movimento de Richter. Itch, junto. Junto. Ok? Ni. Sam. Importante, né? No soco, manter o alinhamento do punho em relação ao braço. Não haver esse ângulo aqui. Outra coisa importante, né? O dedo indicador deve estar alinhado, tá? A lateral do braço, ó. Não pode haver esse ângulo aqui, ó. O punho está entortado. Então, alinha. Nesse sentido aqui, e nesse. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Kill. Itch. todo o braço, fazendo o encaixe da escápula, com o ombro baixo. Ni. Sam. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Kill. Itch. Ni. Agora, vamos fazer o movimento. Com velocidade. Com velocidade. E, inclusive, com vibração do quadril. Tá? Relaxa o ombro. Apenas dez repetições. Fazendo o movimento de rotação, né? Do quadril. A vibração do quadril, na hora que desfecha o soco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Yame. Ayyas Donkey O's. A slow running.